Caça algar, varas para pesca de praia e peixinhos. De aspecto feroz e tão velho quanto o próprio tempo, estes antigos predadores sobreviveram desde a era dos dinossauros para finalmente conhecerem o seu conquistador. Prepare o seu melhor flutuador com o isco vivo e siga diretamente para o rio Nehirim, as vastas zonas úmidas abertas dos Everglades e o pantanoso lago Quanken para obter alguns troféus impressionantes. Como recompensa, a gente vai ganhar R$ 6.450 de experiência, 3 moedas do game, mais R$ 6.200 em dinheiro, juntamente com essa boia, bolinha, troféu e um monofilamento 05mm. Vou clicar aqui em acompanhar a missão. Como vocês podem perceber no canto direito em tarefas, acidentalmente eu acabei capturando o guarda Flórida acima de 5kg, mas pode ficar tranquilo que eu vou mostrar para vocês o spot. Ele pede para a gente equipar com vara de pesca de praia e colocar ou shiners como isca ou peixinhos vivos, peixinhos grandes. Então eu vou mostrar para vocês o meu equipamento. Bom, para prevenir aí que talvez possa ser que entre um troféu lá e o troféu do Gar é meio exagerado lá em Quanken, ele pesa em torno de 48kg. Então eu vou utilizar aqui uma Brutus 330, ela tem resistência para 15.5kg, juntamente com o Megatank 6000, resistência de 14.5kg, uma linha Fluor Carbono 06mm, resistência para 18.1kg, com o Titânio Lider de 18.6kg, porque eu vou travar literalmente a fricção desse equipamento. O anzol que eu vou utilizar é um anzol sem farpa, 7 barra 0, sem farpa, para a gente ganhar um pouco mais de experiência. Então ele está pedindo para a gente ir para o rio Nehrim, pegar um guarda e nariz longo acima de 5kg. Eu vou utilizar como isca o Shiner. A altura da minha boia aqui eu vou deixar 50cm. Bora lá então para o rio Nehrim. Chegando aqui dentro do mapa do rio Nehrim, a gente vai dar um spawn, um bom estacionamento. Adentrando aqui dentro do lago, você pode seguir aonde a gente já se depara com esse veículo aqui na água. E a gente vai colocar um suporte aqui, porque possa ser que o peixe demore a bater. E o nosso lançamento vai ser focado mais ou menos nessa região, que ele vai sair. E assim que eu capturar ele, eu coloco a boia marcadora para vocês. O pau bateu aqui. Quase que escapou. Bateu nos dois equipamentos meus de boia. Opa, está aí. Conseguimos capturar. Entrou o guarda e nariz longo de troféu. 6kg, 166g, 370 em dinheiro, 191 de experiência. Eu utilizei aqui um anzol sem farpa 4 barra 0, juntamente com o shiners. A profundidade da minha boia está de 60 centímetros. Vou colocar aqui uma boia marcadora. Lembrando que nesse mesmo local que saiu o troféu, vai sair também o guarda e nariz longo único. Essas são as coordenadas. 54,02, 9,89. Pego aí nos shiners. Bora lá então para Everglades. Chegando aqui dentro do mapa em Everglades, a gente vai dar um spawn aqui. As moitas flutuantes. Aqui em Everglades, ele pede para capturar um guarda da Flórida, acima de 5kg. Eu acidentalmente já havia capturado o Eden. Vou mostrar para vocês o spot. Para captura, eu vou utilizar aqui um anzol sem farpa 4 barra 0, juntamente com a isca shiners. A profundidade da boia é de 60 centímetros. Você pode chegar aqui no pier. Vou abrir aqui o meu mapa. E este guarda da Flórida está saindo aqui em cima do spot do tucunaré único, ok? Essas são as coordenadas, caso você queira anotar. Tucunaré único, eu peguei ele com a Crank escorregadio 6 barra 0, mas pega aqui com a colher e com o spinnerbait, beleza? Bom, então eu vou focar o meu lançamento ali em cima deste spot. 30 metros de lançamento. Opa, chegou o bicharedo aqui. Nervosinho ele. Eu estou aqui com o equipamento de boia de resistência para 10kg, ok? Ficção e travada. Está aí capturado o guard acima de 5kg. Guarda da Flórida único, 8kg, 548 gramas. 684 em dinheiro. Deu uma experiência com equipamento de 10kg de 307 XP, ok? Vou clicar aqui em levar. E vou colocar para vocês aqui a boia marcadora. Olha, não dá nem para ver, ele está saindo realmente em cima do spot do Tucunaré único. As coordenadas são 8,30, 16,72, ok? Capturada e com anzol 4 barra 0, com a isca Shiners. 60 centímetros de profundidade. Bora lá então finalizar no lago Kwankin. Chegando aqui no mapa do lago Kwankin, a gente vai dar um spawn aqui a costa sul do Kwankin. Vou mostrar para vocês rapidinho o equipamento que eu vou utilizar. Vou utilizar aqui a Brutus 330, resistência para 15kg, juntamente com anzol sem farpa 7 barra 0. Porque a missão pede para a gente capturar um gar jacaré acima de 15kg, ok? A gente pode encostar aqui mais perto, essa moitinha que tem aqui, até o final onde dá para a gente caminhar. Vou abrir aqui meu tablet. E onde a gente vai arremessar o equipamento é nessas coordenadas, menos 67,02, 109,00. Aqui está como referência o gar vampiro negro, mas o gar está saindo aqui nesse spot também, tá? O gar é comum aí. Vou colocar aqui um suporte, possa ser que ele demore bater. Lembrando que o gar pega com mais facilidade das 3 da madrugada até as 8 da manhã do próximo dia, ok? Então, como a gente está às 5 da manhã, eu já vou tentar ver se eu consigo capturar um aqui. O lançamento dá em torno de 25 a 27 metros. 26 metros de lançamento, vou deixar ali o equipamento. Assim que ele pegar, eu coloco uma boia marcadora para vocês. Opa, bateu aqui, galera. Vamos ver se esse daí bate os 15 quilos. Vamos ver se esse daí bate os 15 quilos. Levou ali para trás da moita. Estou achando que esse daqui vai bater os 15 quilos, hein? Está bem parrudinho. Está aí, galera. Gar jacaré 16,88 gramas. Vale lembrar que não precisa ser o troféu para completar essa missão, ok? Se você pegando aí um acima de 15 quilos, já conta na missão. Esse deu 644 em dinheiro, 187 de experiência. Vou clicar aqui em levar. Missão cumprida, caça-algar, varas para pesca de praia e peixinhos. Maravilhosa captura e bom trabalho. Apanhe esses prêmios. Como prêmio, a gente ganha em 6.450 de experiência. 6.200 em dinheiro, mais 3 moedas do game. Juntamente com esses equipamentos aqui maravilhosos. Vou clicar aqui em pegar. E vou colocar para vocês uma boia marcadora. Lembrando que neste mesmo local vai sair o guard de troféu, ok? Então, se o seu equipamento for um tanto quanto mais leve que este que eu apresentei, possa ser aí que você não consiga remover ele da água. O guard de troféu é a idade 40 a 48 quilos. Está aqui as coordenadas. Menos 66,32. 109,10. Ok? Bom, espero ter ajudado você. Se eu te ajudei, deixe o seu like. Se você é novo no canal, convido você a se inscrever. Venha fazer parte da comunidade Shaira Onix. Eu vou ficando por aqui. Até uma próxima missão. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho